E essa facilidade que a gente tem por já trabalhar em centro cirúrgico, a gente consegue aproveitar mesmo a questão do paciente estar sedado, estar dormindo, não ver o procedimento. A gente consegue realizar mais procedimentos, tanto da cirurgia como da harmonização, sem ele sentir nada, sem nenhum incômodo. Inclusive, quando a gente complementa, um exemplo, uma cirurgia ortognática com uma lipo de papada, o paciente está dormindo, não vai se sentir incômodo. O pós-operatório é um só, uma recuperação só. Ele fica, acorda já com tudo resolvido. E assim a gente pode realizar outros procedimentos, inclusive em pacientes não necessariamente cirúrgicos, mas que tem alguma comorbidade, tirando a ortognática, pensando até na lipo mesmo, sozinha. Pacientes que têm e são hipertensos descontrolados, diabéticos descontrolados, qualquer outro fator que impeça dele fazer no consultório, a gente consegue levar para o centro cirúrgico e realizar esses procedimentos. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma